Então, sério mesmo, é sério. Que? É que acelere, é que freia, né? Gente, para, é porque eu esqueci. Gente, tem quantos anos que eu não dirijo? Meu Deus do céu. Três anos, gente. Oito anos acostumado a dirigir carro automático. Acho que tem uns 15 que eu vou dirigir os carros manuals, eu já não lembro mais. Fala, galera, beleza? Como é que vocês estão? Galera, o vídeo de hoje... Eu acho que eu vou me arrepender do vídeo de hoje. O vídeo de hoje é minha esposa, ela vai dirigir o nosso carro pela primeira vez. Ela nunca pegou no carro, só eu, desde que eu peguei ele zero, eu dirigi o carro. Tem oito meses, né? Eu dirigi o carro, ela nunca dirigiu o carro. É a primeira vez que ela vai pegar. E... Explica, tem que ter um negócio de regular aqui o banco? Eu não estou achando. Ah, está aqui, é tudo junto. Calma, calma. Eu estou calmo, estou tão calmo que eu já estou entrando em coma, gente. Tão calmo que eu estou. Vai. Calma, vai. Malu, olha só, tu não pode zoar porque nós éramos parceiro no Fox. Malu. Era só nós dois. Bota o cinto. Tá. Pelo amor de Deus. Porque é a primeira vez. É, cuidado. Não, gente, eu estou relembrando, olha só. Eu não é que eu não saiba, eu esqueci. Porque eu aprendi a dirigir no carro manual. Só que eu aprendi no carro manual, eu fiquei, acho que, quatro anos sem dirigir. Quatro ou cinco anos. Ou mais um pouquinho. Quando nós compramos o carro, foi automático. Então, eu fiquei oito anos com o carro automático. E depois nunca mais dirigir manual. Eu estou relembrando. Não é que eu não saiba, eu estou relembrando. Tá, então vamos lá. Pode começar. Espera aí. Mas eu só pisquei e respirei mais nada. Olha, Malu. Agora sim a gente está pronto. Pera, pera. Não, ainda não. O capacete, cadê? Agora sim. Cadê? Jesus de céu. Cadê a bolsa? Aqui, Malu. Bota o capacete, Malu. Bota o capacete, Malu. Tá, vamos lá. Relembrando. Recapitulando. Liga o carro. Vai. Pô, mas tem aquela parada de ter que colocar o pé na embreagem, não é? É, Nelsi, só liga o carro, por favor. Vai, liga o carro. Liga o carro. Já está ligado. Não está ligado, tem que precisar o embreagem para ligar o carro. Aí eu ligo. Isso, gira. Jesus. Ó, vamos lá. Não passa de 5 por hora, pelo amor de Deus. Cuidado com o meu carro. Caraca, 5 por hora é uma formiga. Vai. Primeira. Caraca, mas está cheio de bagulhada aqui, não dá para nem ver. Nem ver. Ai, Nelsi, joga para Jesus, Senhor, 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 vai. Primeira. Você está com o quê? Com medo. Você está com medo? Olha só. Você vai vir aqui na frente. Peraí, peraí, Malu. Nós éramos parceira no Fox, Malu. Meu Deus do céu. Só andava eu e você todo dia, como assim? Vai, Nelsi. Freio de mão. É, né? Tem que tirar a freio de mão. Olha só. Viviane, desconto no novo Creta automático, tá? Por favor. Vai. A gente vai ver se não vem carro atrás. Regulou o retrovisor para você? Para mim está bom. Ai, eu estou com medo demais. Calma aí, devagar. Acelera muito forte não, devagarinho. Eu sou piloto de fuga. Morreu. Você deixou o carro morrer? Morreu. O que você está fazendo? A gente passa vergonha. Está vendo? O carro automático não morre, gente. Eu estou filmando. Pelo amor de Deus. Não tem problema. Não tem problema. Olha só. Por isso que eu falei. Você está fazendo a gente passar vergonha. Galera, foi o stop and go do carro que fez isso. Mas no stop and go fui eu que mesmo. Vai. Não sei. Vai, dirige. Não dá, gente. Vamos lá. Meu Deus do céu. Devagar, devagar. Vai. Eu preciso de um carro automático, gente. Vai. Eu estou com medo. Estou com medo. Estou com medo. Gente, pior. O cara está me fazendo falta a alça aqui de teto. Devagar. Passa a segunda. Gente, olha só. Eu tenho grave defeito com o carro manual. Presta atenção. Não, olha só. Pisa no freio. Você está indo muito rápido. Eu estou a 20, Sidney. Você está indo muito rápido. Bota as duas mãos no volante, por favor. Eu tenho sério problema com o carro manual, gente. Faz a cor. Vai devagarinho. Pelo amor de Deus, você não está acostumada com o freio. Eu não consigo. Vai devagar. Eu não consigo. Jesus, Jesus. Olha o quebra-mola. Olha o quebra-mola. Mas eu já estou quase parando, Jesus. Eu não consigo passar marcha sem olhar. Eu não gravo. Não, não olha para a marcha não. Você está doida? Só olha para a frente. Você está louca? Mas você sabe que eu tenho esse problema com o carro manual. Eu não gravo. Qual é a primeira, a segunda? Eu tenho que olhar para o câmbio. Vai, Malu. Vai, Malu. Não vai, Nelsinho. Eu estou até confundindo os nomes. Vem cá. Você vai de segundo daqui até o final da pista? Ué. Tem outra marcha. Gente, tem um cortezinho aqui em derrota atrás. Que ele não passa. Vai devagar. Deixa ele passar. Mas eu tenho... Deixa que ele passa. Pelo amor de Deus. Ai, Jesus. Eu estou falando sério. Eu estou passando mal. Jesus, Jesus, Jesus. Você me encantou. Jesus, Jesus. Põe três anjos aqui. Eu estou segurando isso daqui. Cuidado. Olha o quebra-mola aí, Nelsinho. Ai, o quebra-mola. Calma, criatura. Mas, gente, homem do céu. Olha só. Até que eu estou indo de porra. Eu estou de segunda. Dá até para puxar uma quarta aqui nessa estrada boa. Jesus. Já tem caminhão de lixo. Olha o trânsito que você está fazendo lá atrás já. Olha o trânsito lá atrás. Rapaz, eu sou piloto de fuga. Eu vou pegar a Avenida Brasil agora, descendo para o centro. Devagar. Ali na frente está a rotatória. Tu faz. Isso não é quebra-mola, não. Pode ir. É, mas ele engana para caramba essa estrada. Olha o pessoal de bicicleta. Ele joga para lá. Eles que saiam. Vou buzinar, hein. Jesus, Jesus. Vai devagar, Nelsinho. Faz igual o Fernando quando eu estava aqui. Não pode falar isso no YouTube, não. Só a gente corta muito isso assim. Pode falar essas coisas, não. Pode, não. Não. Para de ir. Presta atenção. Olha o carro vindo aí de frente. Já estou vendo até a luz do... Coitado do meu carro. Não tem mais marcha. Ele está na segunda direta que não sai mais da segunda marcha. Moço, sua esposa é piloto de fuga. Meu Deus do céu, vai. E essa estrada aqui vai até onde? Eu não sei. Vira para lá. Pode seguir no reto para a direita. Essa estrada não é buraquenta, não. Não. Meu Deus. O que foi, Malu? Está tudo tranquilo? Eu vou direto? Vai, pode ir. Acho que eu lembro dessa estrada aqui. Olha o buraco. Olha o meu ruta. Cidney, não sei. Olha o buraco. Quem gosta de cair em buraco que é tatu? É você. Eu que sou a copilota, eu fico só assim. Cidney, olha o buraco. Cidney, olha o quebra-mola. Cidney, não sei o quê. Meu Deus do céu. Não, está muito com medo. Malu, na paz, tranquilo. Vai devagar. Olha os buracão aí, olha os buracão aí. Por isso que eu te falei que não vai despedaço. Olha o buraco. Eu não jogo o carro em buraco. Quem quer tatu. Olha aí na frente. Tatu aqui é você. Jesus do céu. Nossa. Neucia, isso é contramão. Volta para a pista. Ué, não tem ninguém na rua. Jesus do céu. Gente, ele está de onda. Eu dirijo bem para caramba. Ah, dirige. Nossa, ô. Você é melhor do que... Ai, Jesus. Você é melhor do que eu. Nossa, meu Deus do céu. Neucia, passa a marcha, por favor. Você está esticando o motor do carro. Joga a terceira, por favor. Você está de segunda, já é um quilômetro. Já perdi o medo. Vê o alô aí. Malu, é parceira. Pô, amor, aqui é cheio de buraco. Ah, não tem como, então. Não tem uma Kombi atrás. Vai devagarinho. Ah, se der a Kombi está a 5 quilômetros. Vai devagarinho. Eu estou tentando pegar o lugar que tem a menos buraco. Vai morrer o carro que está de terceira. Menos buraco possível. Jesus do céu. Ai. Mãe, cuidado para eu não quebrar o carro, tá? Acho melhor você encostar aqui e a gente fazer o retorno e voltar. Deixa a Kombi passar. Peraí. Você jogou a primeira, né? Sim, senhor. Consegue fazer o retorno aqui? Hein? Peraí, ele tem um buracão ali, ó. Não, você vai ter que jogar lá e dar ré ao carro. Não, meu Deus. Olha o seguinte. Joga aqui para frente e deixa o carro descer. Você está de terceira. Ai, mas eu estou com medo. Você está de terceira. Devagar. Isso. Freou. Desfaz o volante. Agora deixa só o carro descer. Não precisa... Vira tudo. Vira o volante todo para lá. Pode virar tudo. Vira tudo, Nelci. Para lá. E deixa o carro descer. Você não está entendendo. Você não está entendendo. Tem um buraco aqui atrás. Não tem, não. Pode confiar. O carro morreu, Nelci. Tem que ligar. O carro morreu, Nelci. Gente. Vai. Tem que sair de frente da fábrica, Nelci. Por favor. Tira o carro de frente da fábrica. Ele caiu. Vai. Isso. Ele caiu num buracão? Tem que vir no carro lá. Deus morreu de novo. Morreu. Morre não, filho. Espera aí. Sabe o que eu estou comendo? Essa poça aqui atrás. Esquece a poça. Isso não é buraco. Vai por mim. Não é buraco. Isso. Pronto. Ai, Jesus. Não é buraco? Aquela hora você jogou o carro. Você está de terceira, Nelci. O carro morreu. É a primeira que se passa. Está vendo só quando eu falo para você? A primeira é para lá. Puxa tudo para lá e joga para frente. Isso. Morreu de novo. Ai, meu Deus. Morreu não. Morreu não. Cuidado, mãe. Não fica de brincadeira, não. Para isso, eu estou no trânsito. Estou para isso. Eu não estou em trânsito aqui, não. Malu, aqui não tem trânsito aqui. Jesus do céu. Aqui é uma estradinha deserta. Olha os carros aí na frente, olha. Esses buracos aqui, olha. Eu tenho um pavô dessas poças. Para cá. Poção cheia aqui. Quando tu cai, é um buracão. Dá para tirar esse alerta aqui? O negócio fica tec, 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 tec na orelha da gente. Passa a terceira, por favor. Você vai estourar o motor do carro. O que é estourar o motor, garoto? Nem estou correndo. Devagar, o quebra-mola. Isso não é quebra-mola, isso é uma ponte. Estou segurando no teto. Olha o estado da criança. Olha o estado da criança lá atrás. Não tem nem altura para segurar no teto. Cara, tem que instalar essas alças urgente, cara. Mas mesmo assim, ela não tem altura. Eu tenho sim. O que é isso, Malu? Aqui, ó. Ali tem uma bifurcação. Tem que dar a volta pela direita. Pela direita e vai para a esquerda. Não, faz a volta dela e volta por aqui, não é melhor não? De novo essa buraqueira? Essa estrada aqui é buraqueta demais. Tem uma outra ali que é sem buraco. Deus do céu. O problema não é só o buraco. Tem uns pedaços ali que está cheio de poça. Não sei se é poça ou é buraco mesmo. Vai devagar aí, você vai virar à esquerda lá. Olha o homem parado aí. Quer seguir reto? A esquerda, não. Reto sai no Brasil, é muito trânsito. Aqui é quase um semi-autódromo, que vai reto. Eu já posso ir para a casa de mãe agora. Você está doida? Você está maluca? Não, não. Aqui que entra. Você está doida que eu vou deixar você dirigindo até lá. Cara, isso aí se resolveria super fácil. Com carro automático. Eu já estava, ó. Eu já estava lá em Santa Cruz. Então vamos fazer o seguinte, para ali. Vamos parar ali para a gente terminar o vídeo, pelo amor de Deus. Quer parar aqui? Aqui, pode parar aqui. Está ótimo. Com Jesus, graças a Deus. Morreu. Deixou de novo, morreu o carro. Não, não precisa ligar não. Não precisa ligar mais não. Desliguei, garoto. Não precisa ligar mais não. Cara, olha só. Olha isso aqui. Cara, vamos terminar esse vídeo. Acho que foi o pior vídeo que eu inventei na vida, a gente foi fazer isso. Gente, olha, sério. Carro automático é vida, gente. É vida. Você liga. O carro não morre. Gente, acabou até a mesunha. O carro não morre. É só acelera e freia, acelera e freia. Eu tenho um problema com esse negócio de marcha e troca marcha e pisa em embreagem. Eu não consigo, eu não gravo a marcha. Primeira, segunda, terceira. Eu tenho que olhar para o câmbio para ver em qual marcha eu estou e para qual marcha eu vou. Gente, eu nem sei se esse vídeo vai para o ar, cara. Ficou uma decepção. Mô, olha só. Tá, vamos encerrar o vídeo, pelo amor de Deus. Eu estou tremendo. Olha como eu vou montar. Maluan, Maluan, o que você acha, Maluan? Uma ótima ideia. O que é que é a ótima ideia? Você vai levar a gente até a casa da minha avó dirigindo o carro. Isso aí, Maluan. Galera, esse foi o vídeo de hoje. Jesus, estou passando mal. Espero que tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Um abraço, um beijo e... Como é que a gente fala, Maluan? Fui! Fui! E aí... Fui! Fui! E aí... Obrigado.